Oi Lisa, eu vi você com a Rose no Vlive e fiquei com saudade Você ficou com saudade? Que fofo É, eu e a Rose, a gente tá aqui A gente tá falando um pouco da vida com os blinks e tal Tá, eu vou cantar pra você O, é como a maneira que você olha pra mim L, é como você me enxerga V, é muito, muito extraordinário E é muito mais do que você possa imaginar De novo, V é muito, muito extraordinário E é muito mais do que você possa imaginar Olha quem veio te ver, Thay, o Léo Olha a cara dele, você tá vendo? Ele tá com saudade E nem a mamãe Não é, Léo? Pronto, Thay, eu tô sozinha Pode falar Pode, pode falar Espera, deixa eu olhar um pouco pra você, Lisa Lisa, eu decidi viajar pra te ver Porque eu tô morrendo de saudade de você E, é, eu tô chegando aí Porque eu tô com saudade de você É isso Eu espero que você me receba Bem Eu quero encontrar o Léo O Luca A Lili E Todo mundo aí Eu quero que você saiba que eu tô fazendo isso Porque eu te amo Porque você sabe o quanto tá difícil Pra eu te ver Mas eu tô chegando Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo